Meu nome é Eliane Teixeira Alves da Silva, sou uma empreendedora, tenho uma confecção de fantasia, trabalho nesse ramo há 30 anos, agora que está melhorando, porque durante a pandemia não houve festas. Trabalho atacado e varejo e começo pelo corte, faço tudo aqui. Melhorias, a política está vindo aí, a gente torce para que melhore, os impostos abaixo um pouco, juro, muito alto, e somando o fim de tudo, fica muito caro, muito alto para a gente. Eu confio muito no Paulo Roque, acredito que ele vai fazer alguma coisa para a gente, nós pequenos. Na pandemia, Paulo Roque fez um gesto muito bonito na confecção doações de máscaras para quem estava precisando. Tive o privilégio em ajudar na confecção de mais de 20 mil máfias, como um deputado vai poder ajudar a gente. E é por isso que esse ano vai dar rock.